O medo do ser derramado, aquele que mexer com os cílios e filhos, já estou desgastado e encaminhado. Não vai ser, eu bebo cana até de manhã, eu sou o pernilheiro, 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 eu sou o pernilheiro Quando chegar, o sol trário vai levar O lampe da mulher Vai, quem a minha vai levar? Vou chá-la, mano O lampe da mulher O sol trário vai levar O lampe da espida O lampe da mulher O lampe da espida O lampe da mulher O lampe da mulher Música 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 Música